TV Falma! Eu vou dizer pra você Eu encontro cada coisa em semáforo E eu boto... O que você tá fazendo aqui? Eu boto onde quiser O câmera tá falando pra gente botar aqui Só pra dificultar pra ele Só pra ele saber que a gente coloca onde a gente quer Tá bom agora aqui? A gente coloca onde a gente quer O câmera quer mandar agora, velho Tá vendo como é que tá funcionando o negócio? É brincadeira o negócio Eita, nós Eu acho que a gente podia fazer Tá bom aqui? Tá bom agora? A gente podia fazer no cenário do Marcelo Rezende O que você acha? Bora, vamos pra lá Vamos invadir o cenário do corta pra mim Vamos lá Aqui Tem luz, tem luz aqui Tem luz aqui ou não? Tá sem luz? Vira a luz Acende tudo Corta pra mim Isso é um absurdo Isso é um absurdo vocês terem invadido o mercenário Olha o tamanho da tela dele É aí a cara dele, deixa nós lá O que é essa caixa azul horrorosa? Ah, os microfones Aqui fica os microfones Aqui fica os microfones Pessoal, isso é televisão Aqui fica o microfone É tudo aqui O que mais vocês querem saber? Só pra tirar a caixa azul Aí aqui fica mais o seguinte As mochilas dos câmeras O capacete nojento dos câmeras E... Dá uma olhada Lixo O café Lixo 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 E também O meu cafezinho Deixa aqui É meu As minhas bolachinhas que eu como Pronto É tudo isso que tem atrás do cenário Umas cuecas também que tá secando lá atrás E umas comidinhas japonesas também Umas comidinhas japonesas Umas caixas de pizza Ai, ai Será que ele vai ficar bravo da gente ter invadido o cenário dele? Vai ficar pra ele ligar pra nós aí E se ele entrar aqui? Nem vem Eu vou sair daqui correndo Tô bem Luciano vai ser vovô Luciano... Aliás Eu... Eu... É o seguinte É o seguinte Presta atenção É que eu vi o Luciano O Luciano engordou Meu pai O Lu, o que aconteceu com você, hein? Adoro o Luciano O que aconteceu com ele, hein? Ele tá inchado, não tá? Tá Eu vi ele nesse negócio do cruzeiro dele aí Na matéria do Hoje em Dia Ele tá magro Ele tá bonito Isso é antigo Isso é coisa de 15 anos Isso é coisa de 15 anos Não, não Não vale Muito bem O Wesley vem pra cá O filho mais velho do cantor Vai ser pai de Maria Luiza A menina deve nascer entre o final de março e o começo de abril E o Luciano falou que tá ansioso pra conhecer a notinha, a netinha e tal Mas parece que ele deu um carco no filho dele, viu? É, por que que ele deu o carco? Não sei Eu li aí, tava no R7 lá, venenosa da Fabiola Ela aumenta também, né? Ô Fabiola, não faz isso não, Fabiola Ela aumenta, né? Ela aumenta também É, é Olha, agora veja só Quando começa assim, agora só vai Então é o seguinte Existe, vem cá comigo Existe os associados Vem cá comigo Corta pra mim Existe Aquilo é o helicóptero atrás É Deixa o helicóptero Tá arrumando? Não tem problema, gente Isso é televisão É tudo televisão e agir Deixa assim Bota o Cidade Alerta já aqui também Bota o Cidade Alerta se quiser É Aí, o que que eu ia falar? Que eu ia interromper Falando do Ah, isso aqui é a MG que tá, olha lá Que tá fazendo a Do Fale A leitura Até voltar Voltou, aí Pronto O que que eu tava falando? Aí, mas por que de novo o negócio da Cleopíris? Não sei, tá marcado Mas o que aconteceu com a Cleopíris? Aconteceu isso? Não, não é verdade não, não O que aconteceu com ela? Hã? Não sei, o diretor tá falando pra repetir aqui Nem eu sei Não, eu vou repetir Nem eu sei o que Cleopíris, que terminou recentemente o casamento Já tem o novo amor Claro que tem o novo amor Quem? Já sei É você? Atriz Chegou a hora de mais falar Atriz deixou o time da solteira Separada Aí desde dezembro Ela está... Ela tá saindo com quem? Quem que é Romulo Arantes, Neto? Romulo Arantes Mentira isso aí É mentira É isso O que é esse GC? Sem vergonha O que é isso? O Cleopíris tem novo amor Não, não é Tira isso aqui Tá errado É isso aqui Aqui, tira isso aqui É o Jeraco Tira ou não? 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 A gente tá dando um tempo E vai ver se Ela vai escolher E o que esse cara tem Que eu não tenho Ah, os dois já foram vistos juntos? Também Nós já fomos vistos juntos A gente força, né? Vai que cola O engraçado O engraçado Que você tá... Tava se beijando? A fila anda, né? Esse pessoal de televisão Por isso que eu falo O engraçado Que você tava falando Até outro dia aí Você tava falando da... Como é que fala? Paula Fernandes A fila anda, meu filho Ela nem se tocou Não quero É chata ela Falaram que é chata Para com a... Falou que é tudo cheio De um mitoque Falou que é tudo cheio De um mitoque De um mitoque Sabe como que ela beija? Falou aí Sabe como que ela beija? Deus do livre Não Tem que ser de língua Tem que ser de língua Latino Música do latino Música do latino Tá botando a mão na boca Pra dar risada Pode soltar Ó, latino Já marcou a data Do casamento Tá O cantor e a Miss Rio de Janeiro Deixa eu ver É, bonita É Bonita É a tal da Rayane Moraes Já decidiram Esse caso Do dia 12 de outubro Tá Vai ser lá no Copacabana Palos Meu irmão Tu sabe quanto é lá Pra alugar o Copacabana? Pra alugar o Copacabana Você não paga menos do que você 200 reais 200 reais Pra alugar lá Pra ficar lá Nem no estacionamento Você paga 200 reais Nem 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 Aliás Eu vou falar uma coisa agora aqui Sabia que a minha separação Ah, não vou falar isso não Imagina Os negros vão usar isso aí Pra ver Fica quieto Não Então Vai ser lá no Copacabana A cerimônia religiosa E a festa serão no mesmo lugar Tá Bacana Linda moça Linda Linda É Não sai por menos De 100 mil Não sai Não sai por menos de 100 mil 100 mil reais Pra alugar o salão ou mais Eu acho que é mais Copacabana É Olha o que um produtor faz Olha o que um produtor faz Pra colocar o negócio Volta Vai Pode arrastar meu filho Vai Vem meu filho Vem 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 Ser muito grande O latino Convida a nós Convida o anão Pra gravar a festa Vai ter mais de 500 convidados Você já foi Em vez de rico Meu filho Não Não vai ser aquela feijoada Que você comeu Que vai te chicar Você vai comer uns negocinhos Pequenininhos Mas passa antes No Mac E come bastante Porque é chato pra burro Porque vem tudo Um negocinho pequenininho Não dá uma fome Você sai com uma fome Lascada Porque comida de rico É tudo pequenininho Os negócios Come um pouco Mortadela antes Que você vai desse lugar Só passa fome É verdade Tudo os que tu tinha Assim Negócio comidinha Com os doces Aliás Daqui a pouco Vê meu omelete Tá Por favor E a cantora Luisa Posse Também teve seu dia De tiete Tá Quem é? Olha A Xuxa Ela postou uma foto Receberam um beijo Carinhoso Da Xuxa E escreveu Xuxa linda Linda, linda Amor desde infância Muito bem É bonita É Pois é Pois é Engraçado Eu vou falar uma coisa Que eu vou dar polêmica Aqui dentro Hum Não fale Não, o que eu acho engraçado Sabe As pessoas hoje pegam pela fama E não sei o que Eu não quero ficar famoso Eu quero ser reconhecido Porque a fama é uma desgraça A fama passa É verdade Eu quero ter reconhecimento profissional Não, o que eu acho engraçado Nada contra Porque eu nem conheço a moça Mas eu tava lendo Acho que foi no R7 até Que eu li Que aquela moça que beijou O tal do Do jogador O jogador lá Sei O Fred É? Fred O Fred Que agora quer ser atriz E posa nua Ah, meu Ela já tem até Sensor de imprensa Ai, ai É francamente Eu vou dizer É o mal É o mal da televisão Nós da televisão Que somos culpados disso É verdade Você entendeu? Nós Tudo bem Porque eu amo um beijo Num jogador Tudo nasceu pela internet Aí trouxeram Inclusive ela veio aqui Nada contra Todo mundo tem que buscar audiência É um assunto do momento Enfim Agora eu acho engraçado É isso Agora ela já quer posar nua E até onde? Sabe, não, não sei As pessoas não tem o histórico De nada É porque beijou o jogador Agora quer Quer posar nua E... Entendeu? Não Agora eu acho engraçado Ela não queria nem aparecer Por causa do rosto, né? Porque o namorado vai Coisar Agora quer posar pelada, minha filha? Tá bom, hein? Vamos, vamos, vamos Tocar minha vida Que já tá difícil Vamos fazer um negócio também Nós podíamos posar também, né? A mulher vem aí Pra posar pelada Tá fodido Olha, veja só Ele vai Ele vai achar ruim Você Música do Cidade Alerta Aqui atrás Tava as roupas do Marcelo O pijama que ele chega Depois que ele coloca Marcelo Rezende Não faz isso não A meia que usa Pela primeira vez Na televisão A cueca de Marcelo Rezende É o varalzinho dele Aqui é o cenário dele Falando sério E ele deixa as roupas Tudo aqui atrás Tá? Ai, ai Muito bem Muito bem, olha A meia azul dele Olha o pijama dele Quando ele coloca É verdade Ele fica tudo atrás Do cenário dele aí E o que que significa Essa sigla aí? MR O que que é MR? Marcelo Rezende Ele vai Foi a ideia de fazer isso Gostei da sua ideia Obrigado Não, não Não Foi eu Não Não, o seu Marcelo Não foi eu não Foi a ideia dele Não é minha não Seu Marcelo Desculpa O que é seu Marcelo? Não Falou sério Não Desculpa Só precisa trocar isso aqui Marcelo Tá demais Bem, vamos lá Você acha que as famosas E ricas Não tem celulite? Ah Eu vejo umas aqui Eu já vi umas aqui Que tem celulite Tem uma aqui Que eu vou dizer É ainda celulite Não fala isso não Não sei Mas é que o maquiador Só pra maquiar as nádegas dela É uma hora Parece raio Parece raio E ela fica assim Tá acabando Tá acabando A maquiagem Então primeiro Maquei o bumbum É uma hora Pra maquiar o bumbum De tanta Enfim Também não vou falar quem é Já sou um querido Aqui nos bastidores Agora com isso Já pensou Ai 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 Agora se Olha lá Eles estão querendo Colocar eu contra ela E o dia que essa mulher Me encontrar Ela vai vir pra cima de mim É Eles estão fazendo de propósito É verdade E não é ele Que tá falando não Tá escrito aí Viu Dona Luana Ah mas você já falou o nome Ah é verdade A Luana Piovano Por que que ela falou? É MIG Nome de MIG A atriz postou uma foto Fazendo tratamento Pra acabar com os furinhos Né? No bumbum Ela mostrou Que fez um procedimento Que também promete Eliminar a gordura E escreveu na internet É né? É Falou Falou que E falou que tira Falou que tira Silhuíte Que diminui A gordurinha Localizada Entendeu? Aí ela falou que topa Entendeu? É um novo tratamento Isso aí né? Tira Tira a cueca Na frente da cara Da Luana Aqui Bota aqui A cueca do Marcelo Aqui Aí pronto Não rapaz Não faz isso não Então ainda tem medo dela não? Rapaz Eu não vou falar nada Não sei de nada Isso aí é um tratamento novo Que tá tendo no mercado Agora né Tava passando no Gugu Esse tratamento aí É um tratamento Que suga gordura E congela gordura A não sei quantos porcento Ah Ah não Dr. Reidy Dr. Reidy Você O senhor falou Eu tô comentando Então você entende De cirurgia prática Também agora Eu tô comentando Eu tô comentando O filho de Cláudia Leite Leva jeito para apresentador de televisão Por quê? Mas Eu acho Deixa eu ver E agora Apresentando Cláudia Leite Oi gente Ah que lindo Eu sou Cláudia Leite E você quem é? O repórter louco? Lindo E agora Apresentando Cláudia Leite Oi gente Aê Eu sou Cláudia Leite E você quem é? O repórter louco? Bacana Bacana Eu só não sabia Por que o filho de artista Cresce rápido? Eu não sei E eu não, não cresce Eu não sei O moleque nasceu Faz três meses Já tá desse tamanho Ele tá falando É igual as graves Você já viu as graves de TV? A senhora A senhora que mora em Osasso Fica grave Fica estrupiada Demora quatro minutos Pra mortar no normal As negra de TV Mas é As negra de TV Pare no dia dois No dia dez Já tá enxuta É um mistério É uma lipo Já durante o parto Já começa a fazer Não adianta A gente é dinheiro Não adianta Dinheiro ajuda Dinheiro ajuda Gostei do vídeo É verdade Se o dinheiro não ajudasse Ontem eu tava na roça Onde que viu? Quem? Você? É Se o dinheiro não ajudasse Eu posso falar agora O que aconteceu na Santa Casa Com ele? Vocês não fazem ideia É verdade O que que aprontaram com ele Na Santa Casa De verdade A sacanagem Que a Santa Casa De misericórdia Aprontou Não com o artista Porque ele também É um cidadão Paga os impostos Ele não foi lá E ou não Passou muito mal ontem Quase desmaiou aqui Tivemos que E você vai saber daqui a pouco O que que vai acontecer Tá? Continua TV Fama? É... O que que tá escrito Rick Martin? Rick Martin Aquele que assumiu Que gosta de... Ah... Ele assumiu que é gay Não, nenhum problema Nenhum problema Não tem nada contra Você acha uma juliação Por quê? Não, ele realmente É bonito Ele é bonito Tem criança que tem estilo Desde cedo Os filhos do cantor Ai, como assim filho? Como assim? E a mulher? Quem que é? Ah, ele teve? Mas... Filhos naturais? Não sabia não Para, Virgílio Olha só Olha só Olha só a boca Você tem prova disso Você tá falando pra mim, diretor? Ah, ele falou Ele alugou uma barriga É que ele nunca viu Aquilo na frente Nunca quer ver De longe Ah, tá aqui E coloca nela lá Isso Vai Vai, Rosa Não é processar Ele não gosta daquilo Ele falou Nunca vi Não quero ver Tem errado quem ver Entendeu? E aí ele alugou Ele pegou uma mulher Deu um jabá pra mulher Deu um zero pra ela Ela alugou a barriga Mas olha Que os filhos dele São lindos São, inegável Lindos Maravilhosos Maravilhosos Os filhos do cantor Rick Martin Tem tudo pra entrar na lista Dos mais Realmente E tem filho de artista Que anda brega Que eu vou te contar Viu Agora não Os gêmeos foram flagrados Desembarcando no aeroporto Da Austrália Um dos meninos Tem camisinha xadrez Bonitinha Óculos de grau E o outro O garoto Despistou Os fotógrafos Com óculos Bacana, cara Muito legal Me falaram o seguinte Tem um cara aí Amigo meu Que conhece ele Falou que esse cara É gente fina pra caramba Ah, é? É, falou que é gente boa Tem gente boa mesmo Fez uma carreira boa Aqui no Brasil Ele fez carreira boa? É, lógico Tem música dos menudos aí Você lembra dos menudos? Lembro Vamos dar essa Abre aqui Lembra o Não Se Reprima? Lembra o Não Se Reprima? Espera um pouco Tá bom Tá bom Tá aqui Aqui Como você Sonhar Viver Como eu Vai Vai, eu vou Pular Gritar Oh Tá vendo? Bom Que saudade A gente podia relançar Não tinha os menudos? Poder lançar o que? Os menudos Os menudos Traz o balcão aqui Oh meu Deus Esse menino não vai embora não É dignitado Não, falando sério Vocês colocaram o negócio de Luana Piovani O que é pra falar do Just aí? Ai meu Deus Eu sei Cada vez que eu falo Vem, os bancos queridos Vamos embora Cada vez que eu falo Os negros me massacram Os fãs dele entram no Twitter E me debuiam Não tenho nada contra Só acho chato Essa música Ai, que música O tal do Bieber Está realmente vivendo Uma má fase Depois de terminar Um longo namoro E ser expulso De um restaurante No dia do Niver dele Agora o cantor foi vaiado É verdade isso? Porque se não As fãs As fãs Vão me arrebentar O público de Londres Não aguentava mais Esperar pelo início Da apresentação E começou a vaiar O garotinho O cantor demorou Mais ou menos duas horas Pra subir no palco Entendeu? E aí E aí Corta pra mim aqui Quero por favor Todo mundo Corta Vai Por favor Vai Adoro Não adianta Está Osasco na veia mesmo Está cara picoíba na veia Já começou Estou achando que aqui Está de futebol Já começou a subir É só pra vaiar Da luz Muito bem Muitos pais levaram Os filhos embora Porque ficou tarde Agora Duas horas demais O Justin Ajuda As crianças A criança gosta de você E você fazendo isso Eu não sei se você está entendendo Meu português Mas tudo bem Vai chegar Vamos levar pra ele a fita Vamos levar pra ele Com certeza vai ver Nossa Já viu você Apaga aí Diretor Agora você tem que tomar cuidado Com o que você fala Que você vai ganhar Uma casinha do Gugu O pessoal pode processar Pra pegar a casa Porque você não tem nada No seu nome Se processar você vai tirar o que? É Aí depois que você tiver a casa Vão falar Ai vamos processar lá não Pra pegar a casa dele Já fez a foto gigante Pra estar na sala de casa Minha Tá em processo O material é longo A mulher do jogador Cacá Acaba de se formar em gastronomia E já está ensinando os filhos Olha aí Dá uma olhada só Carol É É É a menina é a cara dele Não Os dois Eu acho os dois Não É Verdade Mas o menino é a cara Não realmente Carol Selic publicou a foto Dos dois pimpolhos Com os quitutes Que eles prepararam Cara do pai É verdade Cara do pai Cara do pai É Me disseram o seguinte Eu não cruzei com ele É que a gente fica sabendo Quem é nojento E quem não é nojento em televisão Que a gente trabalha Eu sei que eu erro Às vezes de ficar falando nisso Que cada um é cada um É Mas falaram que esse cara é bom É gente boa E é um dos jogadores Que tem estudo hoje Que tem o que? Estudo Estudo Tem faculdade Tem estudo Que a maioria dos jogadores não tem Ah é a não que fure agora Não é o que eu sei chefe É a não que fure Comentarista Eu sei Eu estou comentando É a não que fure Eu estou ajudando Juca Kifuri É sério Ele é um dos jogadores Que tem faculdade Tem estudo Tem tudo Entendeu? Que faculdade que ele tem? Aí agora você me pegou Não sei Mas eu sei que ele é Entendeu? A informação não se pode dar pela metade Ou você estuda E vê e fala corretamente Ou não Entendeu? Entendi Não te ensinaram isso aí Quando entrou não? Quando você entrou aqui Tu não leu a... Isso não Mas até a resposta chegar Do outro lado da cabeça Demora um pouquinho O processamento É demora Um cara que eu gosto da televisão E que eu acho muito inteligente Aquele rapaz O Danilo Gentili Danilo Gentili Eu acho ele inteligente Vai-se Moleque é inteligente O cara é inteligente Sabe bem Sabe trabalhar Como sabe? Você sabe? Ele apresenta que programa? Eu posso falar o nome? Pode, fala É o programa lá do outro canal lá Do canal 13 13? É O que que é 13? Canal 13 Canal lá Pode falar meu filho O que que é? Canal da Rodovia dos Bandeirantes lá Canal da Rodovia dos Bandeirantes? Onde que fica o canal da Rodovia dos Bandeirantes? É a Band Band Bandeirantes Entendeu? Entendi E o Danilo Gentili Ele faz um programa à noite lá Isso 10 e meia Eu não sei Faz propaganda isso Mas você não tá falando Você vai ser demitido Quer dizer que é pra assistir Às 10 e meia Lá eu não assisti aqui Desculpa Conserta isso agora Eu vou até sair Que agora se você não consertar Tá errado Não é 10 e meia É às 4 da manhã lá Fala daqui O programa nosso Começa a medir Às 2 e 45 O que que começa Às 6 e 15 da manhã Aqui na Record? Balanço geral Depois das 7 e 45 Aquele cara da testa grande Esse pé no ar E depois? As muia que ficou brava com a gente Fala Brasil E depois? Programa hoje em dia Com 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 Cris Flores O cara que cozinha Edu Guedes E o Zucatelli E depois? Esse Deus Grego Da TV Brasileira E eu E o Galo Balanço geral Onde eu vou parar? E depois? O que que vem? E depois? Programa da tarde E depois? Até pra mim Marcelo Acende Às 5 e meia da tarde E depois? E depois? É JR Com a Ana Paula Padrão E o seu... Tu falou o nome? Ah não pode Ela quase Quebrou a gente Aquele dia Você viu né? Ficou brava É E depois? Siassai Nova York Isso hoje E amanhã? Amanhã? Hum Amanhã é José Do Egito Hum E depois do Cessai O que que vem? É a novela Balacobaco E depois? A série Green Ele não tá com ponto Não tem nada Tá perdoado Tá perdoado Ninguém Tô falando sério Nada Nada Não tem Na minha casa Eu só assisto Recorso Ah é? É Nada? Nada? Hã? Nenhum outro canal? Nada? Não E depois? Depois da série Green É a... É a... Como é que fala? É a... A série TV E Urd TV Ah Ah do Fala Que Eu Te Escuto Isso Dos Pastores lá Isso Eu assisto também Muito bom Ah é? Aí depois disso aí Dá um trechinho Às vezes fica parado Arrumando o sistema Da antena E aí 6 em 15 Às 6 em 15 Entra o programa Balanço Geral Tá bom Passou Tá perdoado Mais alguma coisa Quer falar? Não Não? Não Tá bom Neymar e Bruna Marquezine O casal mais falar Essa música Um cara que deve estar Apaixonado assim Deve ser o Agnaldo Timóteo Ele gobe essas músicas Pro Agnaldo e Timóteo Sobe Bebido Bebido Essa música Deve ser exterminada Bebido O casal mais falado No momento Eles mostram Que apesar do namoro A distância Estão em sintonia Por que estão em sintonia? Deixa eu ver Deixa eu ver Mesmo de longe Um do outro Eles jantaram Aí a mesma coisa Dá uma olhada O que eles comeram Comida japonesa Olha o tamanho do prato Que o Neymar pediu Dá uma olhada Tá Olha só Esse aí Rapaz Eu não gosto disso aí não Eu não gosto disso aí não Eu não gosto disso aí não Não, não gosto não Não, não gosto não Me leva pra comer então Me leva pra comer O que? Isso aí O que? Uma japonesa? Comida Aquelas comidas boas Comida japonesa É então Isso é bom Demais Tá certo Entendeu? Ah, engraçado Mas tem que avisar o seu estômago Que tá caindo essas coisas novas Só cair a ovo Só cair a ovo e arroz Tem que chegar e falar assim Fio, as coisas estão melhorando Vai cair o estrogonofe Vai cair, segura aí Segura aí Ô, o quanto é ficando bom pra ele Já comeu caviar? Eu nem sei o que que é isso Vamos fazer uma experiência com o anão amanhã aqui, Virgílio Comidas exóticas Comidas ricas Vamos ver se você tá preparado Amanhã Comidas exóticas Gastronomia com o anão Não tem mulheres ricas Vai ter anões ricos Vai comer comida rica O que os ricos comem? Vocês vão ver o que os ricos comem É desse tamanzinho E paga 400 reais cada prato O que que é caviar? Nunca ouvi nem o nosso falar Deixa lá, tô bem Ô, o cara lá Já com os meninos do Rio Fez essa música aí Ah, moleque, moleque Não é? Não tem? Ô, o Leymar podia dançar Minha música também, né? Sua música? Eu fiz, é sério Não, não Eu criei uma música pra ele dançar também Eu posso fazer? É só um pedacinho só Já que você deu um passo lá pro cara lá O cantor lá Posso ver? É aquela assim, ó Ah, anão, 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 anão Girando pro lado, girando o pezinho Girando pro lado, girando o pezinho Ah, anão, 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 anão Entendeu? A leleque, leque é os moleques Eu sou o anão Eu sou, entendeu? Capitou um pouquinho Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau.